E aí pessoal beleza eu sou o Jeff esse é o nome do canal e eu tô aqui para falar um pouquinho né sobre a daimos né o desafio da daimos aí que quase todas as vezes que veio desde a primeira vez gerou alegria em alguns pelo desafio testes em outros porque não consegue fazer por causa do aparelho a volta em outros porque eu não consegue fazer o que tem dificuldade de fazer queria que fosse mais fácil e mais rápido né e as estratégias elas foram assim certa forma mudando mas o jogo já indicava o que ia trazer né o que vem o que vem planejando aí para a daimos né e antes a estratégia era investir na recuperação de HP e e fazer com algum personagem tivesse uma recuperação de HP boa e pronto já era tá bom mas o jogo já vem trabalhando essa ideia de debuff né não é de hoje de ontem certo não não é uma surpresa esse debuff toda a recuperação de HP e a estratégia mudou um pouco melhor a pouca variação pouca variação só você não contar muito com a recuperação de HP igual contava antes e investir na imunidade o personagem com imunidade ao dano elemental e e e ou esquio de imunidade até o talo de alguma forma meu bota uma liderança com com a redução de tempo de esquio carta de redução de tempo de esquio fio com personagem ali ó esquio de imunidade o tempo inteiro o máximo que puder tipo o haurong aí nas farem em algumas fases né na verdade eu fiz com o horong mais de uma fase não foi só na me de dano físico não bom então assim é isso e não evitar né ou administrar o dano que você vai tomando desde o princípio né não deixar tomar muito dano administrar por exemplo eu tô quase chegando na fase 40 quando chegar na fase 40 ou 45 eu paro para poder fazer isso lá e trocando ideia brincando conversando com o pessoal mas a ideia é essa daí cara e aquelas fases de resistência tem outra dica também que eu achei interessante né é e não matar toda a todas as as hordas né de imóveis em que vem e por mata a primeira quando vier a segunda se mata o orb e mano e deixa deixa lá nas fases de resistência e aí e quando vier o boi deixa ele com pouca vida é deixa os móveis em mim mata só os homens e leva até o final do final do quase final aí mata o voz bem no finalzinho da fase mesmo porque eu não sei se obrigatoriamente tem que matar o voz ou se é só resistir porque se não é porque se for só resistir a fase aí não precisa nem matar o voz mas eu não sei não tenho essa informação né eu não fiz o teste alguém tiver essa informação deixa aí nos comentários aliás deixa nos comentários a sua opinião sobre o que eu tô falando aí e sobre a sua estratégia né de jogo beleza então é isso é investir nos personagens comunidade aliás outra coisa também que eu venho falando né um tempo é ao invés de você ficar deixando um monte de personagem duas estrelas ou ficar garantindo só garantindo um monte de personagem é tentar deixar o bons personagens excelentes personagens full né ou o máximo possível pado um outro né porque no final é se vai fazer a diferença essa demos agora eu tô fazendo toda ela né com três personagens o jim o ron que inicialmente inclusive eu não gostei de jogar não gostei mesmo essa troca de posição dele não me agradou em nada eu não gostei mas eu vi agora uma utilidade continuo não gostando mas eu vi agora uma utilidade para falar a verdade a que mais e no e o rio nas fases de luz na verdade eu usei uma outra fase de luz também eu achei mais fácil e agora eu tô finalizando uma fase que com rio vou finalizar aqui ou vou morrer não sei né mas é isso queria deixar essas dicas aí e e vamos embora você deixa tua dica aí no comentário também como que você tá pensando se concorda não concorda você acha que dá certo não né eu acho que dá certo né investir nessas nessas dicas porque eu tô avançando eu tô muito provavelmente eu vou finalizar não tenho essa pressa toda vou deixar aí é e a espada algumas fases para fazer lá eu não fiz todas elas porque ele é muito cansativo e na live também eu não tenho tanta concentração assim no jogo acabam não não desenvolvendo bem então e é isso aí hora para o finalizar o jogo deixa teu comentário deixa teu like aí valeu obrigado hein tá desde já pela visualização essa aqui é uma fase de com dano de luz né que eu fiz com rio é como eu falei antes né rio eu usei essencialmente aqui eu usei três personagens rio jim e rio rong e variando todas as fases é isso aí vai ser um dia mas que não tem um rio e quem tá começando a jogar agora tá começando a jogar agora não vai conseguir fazer a deimos essa é a realidade entendeu porque a deimos é um conteúdo avançado não é um conteúdo para iniciante então não adianta chegar para não mas o cara tá começando agora foi prejudicado o cara começou a voltar começando agora ele já tá no atraso já tá prejudicada há muito tempo entendeu por isso que eu já falei várias vezes eu não começaria a jogar o jogo hoje é não começaria a jogar o outro jogo hoje mesmo a gente tá tirando no seu próprio pé não pô e nada é uma coisa com a outra mas é isso esse era o recado que eu queria deixar aí né pessoal obrigado a presença de todos obrigado a audiência aí a visualização né e vamos embora vamos que vamos acho que eu vou deixar essa fase aí para fazer ao vivo depois mais tarde né e já já tem que se arrumar aí para trabalhar valeu obrigado a presença de todos grande abraço deixa o like deixa teu comentário aí também o que que você acha sobre isso valeu fui